Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e se você galera quiser saber como concorrer a um gamepad aí galera da marca, aí pega certo? É só você galera acessar o link aí do Instagram, certo rapaziada? Que o sorteio vai tá rolando aí no Instagram do canal, certo? Então siga lá rapaziada pra você ver os requisitos para participar do sorteio. Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje rapaziada tô trazendo aqui certo um desbloqueio de tela aí rapaziada pra você ganhar bitcoin, hétero e gift card da Amazon apenas desbloqueando a tela do seu celular, beleza? Então rapaziada antes de começar não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal e ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal E caso você tenha alguma dúvida é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct que eu vou tá respondendo todo mundo, beleza? Então galera o aplicativo é esse aqui ó, o Snore, certo? O aplicativo onde você vai ganhar galera desbloqueando a tela do seu smartphone, beleza? Então o app é bem fácil galera, vai aparecer anúncio aí, você vai ganhar também pontos navegando, certo? Ele tem a opção aqui de navegador, clicando aqui galera em pontos, certo? Na quantidade de pontos que você tem, ó, dando 5 estrelas no aplicativo lá na Play Store você já ganha 5 mil moedas, certo? Clicando aqui na opção promo code rapaziada, digitando o código aqui do canal você já começa com 2 mil moedas no aplicativo E cada amigo que você convida rapaziada, você ganha aí ó, certo? É 20 mil moedas galera, pelo menos tem dizendo aqui que é 20 mil ou é 2 mil e 50 moedas, beleza? Clicando aqui em verificar número, certo? Você ganha mais pontos Então vamos verificar aqui meu número, tá passando aqui, certo? Vamos tirar mais um número aqui e vamos clicar em next, vamos ver se vai chegar o código aí de confirmação Então você vai ganhar pontos aí galera, certo? Confirmando o seu número Então apareceu aqui, certo? 451381, vamos clicar aqui em next E vamos ver quantos pontos aí a gente vamos ganhar Então ganha aí galera, aí ó, 500 pontos por ter verificado o meu número, certo? E aqui você postando no Twitter e compartilhando, você ganha mais 500 E ativando aí galera, o navegador do aplicativo, você ganha mais 200 E clicando aqui em render, você vai ter aqui as opções de saque na Amazon Que o mínimo passar aqui é de 2 dólares e de 20 mil moedas, certo? Tem aqui ó, Bitcoin Cash que o mínimo aí galera passar aqui é de 10 dólares e 100 mil moedas E tem aqui a opção Ethereum, certo? Que o mínimo passar aqui também galera, é de 10 dólares e 100 mil moedas, certo? E você bloquinha na tela aqui rapaziada, esperando aí no máximo 5, de 5 a 10 segundos, certo? Vai aparecer aqui galera a opção também para você ganhar mais pontos Aqui não apareceu, mas no seu telefone vai aparecer Então é só você ficar lendo aí notícias galera E esperar certo, aparecer aí anúncio na sua tela Para você estar ganhando pontos, só desbloqueando, certo? A tela do seu celular, beleza rapaziada? Então essa foi mais uma opção de ganho aqui Se você gostou não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima